Medo de entrar em SA e morgar? Cara, eu não sei quem que falou isso pra vocês, mano, mas muita gente tá com esse pensamento. Mano, presta atenção. Ó, vamos lá. Tudo pode acontecer, basta acreditar. Já dizia a Xuxa, né não? É. Cara, presta atenção. Esse jogo vai ser um jogo que vai ter muita gente jogando. Eu acredito bastante nisso, tá ligado? Pô, o jogo pode morgar? Cara, pode. As chances é que não vai, mas pode, como tudo na vida. Você vai querer jogar no NA, você vai querer jogar no NA com ping bem mais alto que o BR, sendo que esse jogo é full dedo, tá ligado? É muito dedo, a jogabilidade importa demais. Se você tiver dedo, se você tiver habilidade, você vai se destacar pra caramba, tá ligado? Tipo, na tru da tru da tru. Com medo de morgar. Cara, ó, eu vou te falar o que aconteceu no coreano. Os caras lançam um monte de servidor. No momento que começa a ter menos gente no servidor, eles dão merge sem pensar. Já rolou merge aqui no coreano em poucos meses. Por quê? Pra manter ativo as paradas, tá ligado? Então, tipo assim, cara, joga, se diverte e vai fundo, cara, tá ligado? Não fica com medo disso não, mano. A gente não tá falando de um MMO fundo de quintal, que, ah, não sei. Cara, a gente tá falando dos melhores MMO que tem nos últimos tempos, mano. Tem que passar um pouco de confiança na parada também, tá ligado? Tipo, é sua opção querer jogar no NA. Só que eu vou te falar, além do ping mais elevado, você tem um inglês bom pra se comunicar com os americaninhos? Porque, cara, se não tiver, velho, mano, com todo respeito, se prepara, velho. Porque não é fácil, cara. Eu joguei em mira muito tempo na DTM. Pô, velho, tudo bem que tinha mais BR do que em gringo. Mas, pô, mano, tem gente com até nacionalidade, cara. É difícil, mano. Não é fácil não, mano. Muito mais fácil você catar, jogar na... E outra, esse jogo aqui, ele tem sua dominação, mas ele não é full dominatório igual a um mira, tá ligado? Tipo, não é nem de perto, tá ligado? Tipo, mira, você sai da safe, o cara pode, tipo, caçar se ele quiser. Aqui não, não é assim, entendeu? Tem os lugares, tem PVP e tal, é competitivo e tal, legal. Mas, assim, os caras fizeram um bagulho mais atualizado pro Gigi hoje e tal. Mano, qual que é o ponto? Pô, você vai... Você não precisa, tipo, participar de tudo se você quiser, tá ligado? Não tem porquê, mano, você pensar, tipo, ah, vou jogar no NA e tal, tá ligado? Mano, vai jogar no SA e vai ser feliz, mano, tá ligado? Jogar com a tua galera, participar das fofocas, das tretas, das confusão, das conquistas, das derrotas, dos fracassos, dos fofoquites. Você vai catar, vai jogar no NA contra uns caras que, às vezes, tipo, às vezes nem vai ser brasileiro contra brasileiro, às vezes vai ser contra um time gringo, nada a ver, tá ligado? O mais legal desses jogos... O mais legal do jogo é o PVP, é o PVE, é grupo, é CP fechada, é conquista, é resenha sobre quem conseguiu tal coisa ou não conseguiu tal coisa. Tipo, tá ligado? É loucura, mano, pensar em jogar no NA se você mora no Brasil, cara. Tipo, é meu ponto de vista, cara, e não é uma verdade absoluta, mas é o que eu penso, sendo que no Mira eu jogava no NA e no SA, mas não por opção, porque era o time, tá ligado? E outra, ah, mas lá não sei o quê, mano, lá você vai jogar contra os gringos, mano, tá ligado? Gringo tem muito mais grana, tipo, em dólar do que BR, cara. BR tem muito baleia e tudo mais, mas é diferente, cara. Nossa, tipo assim, a true da true é que, tipo assim, o Brasil, infelizmente, cara, isso pra N empresas de N jogos não é tão lucrativo pros caras, tá ligado? Por quê? Pô, a gente gasta, tem muito baleia brasileiro, não entenda mal. Pô, joga o Mira, eu sei do que eu tô falando. Mas, pô, mano, comparado com gringo, mano, tem muito mais gringo baleia do que brasileiro. Aí, tipo assim, pô, você vai querer jogar lá pra quê, mano? Ah, eu vou fazer lá porque eu vou vender pros gringos. Mano, esse jogo não é um jogo de token, é um jogo que se você for vender qualquer coisa é por conta e risco, e é uma parada informal. Vai lá conseguir confiança de gringo pra vender, vamos ver os golpes que você vai tomar. Tipo assim, o cara vai querer que você faça... Mano, é doideira, mano, não vou entrar em detalhes. Mas, tipo assim, mano, quem fala de jogar NNA pra mim tá maluco.